Bom dia gente, tá gravando, tá gravando É, hoje eu tenho a Silvia Maria E resolvi gravar pra vocês Como sempre Eu vou tentar gravar o máximo lá em cima Porque as vezes o paciente pede bem E falam que eu vou desligar o salário Mas acabo desligando porque a pessoa fica olhando com a cara De, o que ela tá fazendo, né Mas eu vou tentar gravar um pouquinho pra vocês Eu tô aqui no dinheiro Porque é a realidade mais boa que eu acho Pra gravar E vou lá pra minha casa agora Olha o do jeito desse banheirinho Que maravilhoso, né gente Ao quando já tá sujo E fazer almoçinho, fazer arroz Seja o fígado, salada de brócolis Suco natural Acho que vai ser de melancia com couve De novo Mas eu vou pôr mais melancia do que couve Porque tô colocando bastante couve Eu acho que tá ficando com gosto bastante forte Não que seja ruim dele, é bom Mas eu vou tentar pôr Uma folha de couve bastante melancia Que tem melancia na geladeira Né É isso, gente Vem comigo Vou abrir a janela Maria tá aqui vendo Desenho E A propaganda Gente, eu não vou ficar com esse sapatinho Porque eu não vou ficar Porque ele sai muito brilho, sabe Mas eu tô com medo de sair tudo Eu vou ver em outra loja Meu look Maravilhoso Aí eu vou ver em outra loja Gente, olha o bolo que eu fiz Gente, eu preciso estudar coisa de culinária Vocês tão vendo Com a massa de pão de novo Vocês tão vendo isso? Que delícia Isso daí Eu preciso abrir a janela, né? Tá muito escuro Tá muito escuro, né gente? Eu não quero ficar no escuro Deixa eu ver se tem que compor Muito escuro, demais Porra, opa É isso, gente Vou arrumando aqui E Vou filmando pra vocês Coisas Pequenas partes No dia Tá? Até daqui a pouco Ah, se inscreve no canal E deixa seu joinha, gente E é muito importante Vocês deixar o joinha Pra mim Que a gente vai passar no canal Beijo Até daqui a pouco Gente, esse pezinho aqui não pegou Vocês tão vendo? Não pegou esse Nem esse pezinho pegou de rosa Só esse pezinho pegou Que ele tá verde Só ele pegou Ih, gente Não pegou o resto Por quê? Porque eu Eu olhava por dia Não sei, mas Hoje eu lavei roupa ontem Agora eu vou Lentar minha casa Primeiro eu vou varrer Estou no meu Eu varrei primeiro Todo dia, gente Varrei a casa Lentar a casa Mesma coisa Todo dia Né? Mesma coisa Todo dia Tem gente que pergunta assim É, por que ele tá a casa Todo dia Gente, eu costumo Desde que eu Da minha casa Da minha mãe Porque quando eu Eu era solteira Na minha casa Não é Quatro meninas, né? Daí É em quatro meninas Falou ela Em quatro meninas E assim Todo dia Cada um fazia uma coisa Mas Só indo pra casa Porque minha mãe Tinha medo Cuidado de mãe Mexia com panela Mas não mexia Lindo pra casa Todo dia Todo dia Então esse É costume da minha mãe Que veio Eu agradeço muito Porque Gente, todo dia Todo dia Casa limpa Que maravilha, né? Então é um costume, né? Pra quem Tem curiosidade de saber E o que mais Quer falar aqui? É Só isso, né? Tem pessoas Que tem curiosidade de saber Fazia uma coisa Porque eu gosto De ir pra casa Me sentir Um lugar Acontidante Eu não gosto De ficar sujo Não gosto de ambiente sujo Então É isso, gente Até daqui a pouco Eu vou Marrer aqui Tudo bom Um suco de melancia Com couve A couve tá bem escondida Ali do outro lado Peraí, deixa eu mostrar Sério Ah, tá bem escondida Aqui, gente Só uma folha E tudo isso De melancia, gente Sim, eu coloco Tudo isso Hum Essa é bem vermelhinha Bem doce Eu faço assim Todo dia E minhas Meu almoço Tá aqui Brócolis Arroz Feijão Aqui é o fígado Pouco de líquido E aí? Eu já tô indo Lá Pra Maria Pra vacinar E Eu tô Fumada assim Aqui ao filme de baixo Fica muito escuro Porque eu vejo no vídeo Ficou muito escuro Não é? Ficou muito estranho E ó Ela tá com esse chinelinho Né? Açainho branco É isso, gente Quero que Não venha ninguém, né? Porque eu vou desligar o fio lá Eu tô bebendo com o vestido 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 Tá gico no vestido Então tem que usar, gente Eu tenho tanta roupa que eu uso Quando eu vejo Eu falo Não acredito que eu tenha essa roupa, né? É bem engraçado Mas Hoje o tempo aqui tá Sol Pardido Depois vai sombra, né? Tá Indecido, gente Gente, tá Mas precisa ser Tanto cedro Porque tem que ficar de boca aberta Eu não sei como que eu vou Carregar a mão só E se eu for passar em algum lugar Mercado Eu filmo pra vocês Eu não sei dentro do mercado, né? Mas Vou ver Porque dentro eu acho que eu não Não consigo É Como eu falei sobre isso É isso, gente Vamos que vamos, né? Olha o tempo Tá chegando O posto Eu não vou desligar Eu não fui Mas eu não vou desligar E Ah, não Eu não fico Quase chegando O posto Quase chegando Faltou um pouquinho Mas é que chegando bem Não Faltou acho que uns 20 minutos Se eu for desligar Não E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto